Avisa que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certa, o amor não vem com o estrelá na testa Avisa que eu cheguei, que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certa, o amor não vem com o estrelá na testa Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo É natural, quando eu chego elas param, me olham mais É natural, e o movimento te envolve, isso causa efeito te envolve Home na lista, na pista, o clube vai ferver Moleque zica com swag, swag, não pague pra ver Bem vestido, já prelegante, é o que é Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti guti Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada Acertei esse meu jeito de vilão Cara de bolado, mais apaixonado A novinha conquistou meu coração Eu não quero vocação Pra príncipe cantado Acertei esse meu jeito de vilão Cara de bolado, mais apaixonado A novinha... Eu quero ver você dançar Fá, 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 fá